Bom dia, Tiago, amigos do Jornal da Manhã e ouvintes da Jovem Pan. A Folha de São Paulo reuniu dez moradores da capital paulista para descobrir o que vai pela cabeça do eleitorado cativo de Lula. O resumo da ópera, publicado neste domingo, informa que o que restou do PT deixou de ser um partido. Tornou-se uma seita, que tem em Lula seu único Deus e no juiz Sérgio Moro, o grande Satã. Para o grupo de entrevistados, por exemplo, a Lava Jato é uma conspiração que agrupa a elite golpista, a mídia reacionária e imperialistas americanos. Todos recitam que eleição sem Lula é fraude, que o camelô de empreiteira é um preso político por ter erradicado a fome, a pobreza e a hegemonia dos inimigos do povo. Mas será candidato mesmo com a lei da ficha limpa e será transferido sem escalas da cadeia para o Palácio do Planalto. Nenhum deles reconhece que Lula se meteu em bandalheiras. É até possível que tenham ocorrido falhas mínimas, entre aspas, admite um deles. Os outros, nem isso. Ainda que tenha havido alguma ladroagem, que importância teria tal miudeza diante de proezas bíblicas como o milagre da multiplicação do Bolsa Família? O que pensam os eleitores de Lula, diz o título da reportagem. O título é um equívoco e desmentido pelo texto. O texto informa que Lula não tem eleitores, tem devotos, e devotos não pensam. Gente assim não tem conserto. Não há o que fazer com quem julga ouvir a palavra do mestre quando o chefão corrupto engata outra discurseira de vigarista de botiquim.